Olá, ouvinte da Paiquerê 91,7, uma ótima tarde a Londrina e toda a região. Eu sou a Cris Magaldes e essa é a terceira edição do Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Hoje a nossa convidada é a Tayla Miranda. Ela é influencer, personal trainer, esposa do Marcos e mãe do Francisco e do José. A Tayla é dona do perfil no Mundo de Mãe, um perfil com mais de 83 mil seguidores, onde ela mostra sua rotina com os filhos de uma maneira sempre divertida e leve. E eu convidei ela para a gente falar um pouquinho sobre esse processo de transição de profissão e como que a maternidade teve um papel fundamental para que tudo isso acontecesse. Tayla, boa tarde, obrigada por você ter aceito o meu convite. Seja bem-vinda ao nosso programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Oi, Cris. Oi, pessoal. Eu estou muito feliz pelo convite, agradeço de coração. E é sempre muito bom para uma mãe falar sobre maternidade, falar sobre os filhos, né? A gente enche a boca para falar dos filhos, então é muito bom estar aqui. Obrigada. Ah, que bom, Tayla. Obrigada mesmo. Tayla, conta para a gente onde que você nasceu. Conta um pouquinho da sua história. Então, vamos lá. Eu sou de Bela Vista do Paraíso. É aqui do ladinho, né? Bem pertinho. E eu morei lá até os meus 18 anos. Quando completei 18 anos, eu iniciei na faculdade, né? Aqui em Londrina. Aí eu fiz esse percurso Londrina e Bela Vista todos os dias, durante mais ou menos uns 8 meses. E aí eu tive a oportunidade de me mudar, né? Morei com duas amigas no início. E logo arrumei um trabalho que, né? Não era na área, era na área comercial, né? Trabalhava no comércio. E fazendo faculdade. Só que resolvi mudar para cá de vez, porque daí não dava, né? E ir voltar todos os dias era muito cansativo. E estou aqui desde então. Muitos anos já. Então você veio para Londrina para estudar e acabou ficando. Isso, para fazer a faculdade de educação física. Ah, legal. Bom, ali na apresentação eu falei que você é mãe do Francisco e do José. Isso. São os dois filhos. Qual a idade deles? Os dois, é, o Francisco tem 5 e o José tem 3, né? Os dois fizeram aniversário agora, recentemente. O Francisco é de março e o José é de abril. Ah, eles são que bonitinhos. Acabaram de fazer aniversário. Ai, que gostoso. E você foi mãe pela primeira vez com qual idade, Tayla? Eu tinha 28 anos. Ah, que bonita. 28 anos. No ano que ele nasceu, o Francisco nasceu em 2019, né? Mas eu fui fazer 29 só depois que ele já tinha nascido. Então eu tinha 28 anos. Só que antes do Francisco eu tive um aborto, né? Perdi um bebê antes do Francisco. Que teria nascido com 27. Ah, entendi. Então, na verdade, assim. Porque quem perdeu um bebê, a gente vai ser mãe daquele bebê, né? Independente dele ter nascido ou não. Então... Bom, aproveitando que você tocou nesse assunto de aborto, até pra quem está nos ouvindo... Sim. Entender um pouquinho melhor a sua história. Como foi esse processo do aborto? Olha, foi... Quem me segue nas redes sociais, assim, sabe da história bem... Com bastante detalhes, né? Porque eu contei várias vezes. Essa gestação que eu sofri o aborto foi uma gestação que a gente planejou, né? Eu e meu marido, a gente queria muito. E eu engravidei super rápido. Eu parei de tomar um anticoncepcional e... Acho que no primeiro mês, assim, eu já engravidei. Estava tudo bem. E um dia, numa consulta de rotina com obstetra, ele não ouviu o coraçãozinho do bebê, né? Eu tive um aborto retido. Que pra quem não sabe a diferença do espontâneo, né? O retido, simplesmente, o coraçãozinho do bebê, ele para de bater. E você não tem nenhum sangramento, nenhuma dor, nem nada. Diferente, né? Então, do espontâneo, que daí você tem, né? Essa expulsão. Sim. Então, o meu aborto foi retido. Eu não senti nada. Foi numa consulta de rotina que nós descobrimos que o bebê já não batia mais o coraçãozinho. Ah, nossa. Foi bem difícil. Ah, imagino. Não é fácil, né, Tayla? Não. Às vezes as pessoas acham que é por há pouco tempo, mas a gente ama incondicionalmente. É desde o momento que a gente sabe que é mãe, né? Como é incrível. Já falo, uma criança ali, nem nasceu, né? Mas a gente já tem aquele sentimento muito forte. É, porque a gente não sabe nem se é menino, se é menina, né? E o sentimento que eu tenho hoje, né? Claro, depois que eu tive os meus filhos, né? Melhorou muito, porque a gente fica muito frustrada. A gente pensa, será que eu fiz algo de errado, né? Será que é culpa minha? O que será que eu posso ter feito? É... Mas depois que eu tive meus filhos, eu penso assim, que o que eu sinto pelo bebê que não chegou a nascer, né? Que eu perdi, é um sentimento de saudade de algo que eu não vivi. Entendeu? Como será que ele seria, né? Ele ou ela, né? Porque eu não cheguei a descobrir. Foi bem no início, né? Eu tava de nem dez semanas. Então, é esse sentimento de saudade de algo que eu não cheguei a viver. De alguém que eu não conheci. Ah, mas é assim, né? E que bom que você conseguiu, né? Logo em seguida, ser mãe, né? Aham. E teve mais dois bebês, né? É, a gestação do Francisco foi até as doze semanas, que é aquele período mais difícil, né? Foi, assim, bem complicado, porque a ansiedade, cada semana a gente comemorava. A gente só contou pra família, até pra minha mãe, pra todo mundo, quando a gente já sabia o sexo do bebê. Você ficou naquela expectativa, falando, vai que acontece alguma coisa, né? De novo, né? Então, pra não gerar essa... Porque daí, quando eu perdi o bebê, todo mundo, ah, e o bebê como é que tá? Aí a gente tinha que explicar que a gente perdeu o bebê, o que tinha acontecido. Então, nós contamos essa história do aborto nem sei quantas vezes. Porque todo mundo sabia e perguntava. Então, do Francisco, a gente não quis compartilhar esse início. A gente ficou em silêncio. Só eu e o Marcos que sabíamos. E aí a gente só foi compartilhar depois, quando a gente já sabia até o sexo do bebê. E me conta uma coisa. Você, como mãe de dois meninos, né? Como foi esse processo de ser mãe? Teve algum momento que a gente sabe que dentro da maternidade não é fácil, né? Só quem vive sabe o quão, lógico, é maravilhoso ser mãe, mas tem momentos de muitos desafios. Qual foi o seu momento mais difícil dentro da maternidade? Assim que você pensa, nossa, essa foi a fase mais delicada pra mim. Olha, são várias... Acho que a maternidade tem várias etapas, né? No início, eu sofri muito com a amamentação. A primeira amamentação do Francisco. Eu tinha muito leite. Os meus seios cresceram muito. Então, eu tive mastite, que é quando em pedra o leite. De tanto leite que eu tinha, os meus peitos ficaram feridos. Eu sofri muito. Eu quase desisti. Foi assim. Porque eu tive muito apoio do meu marido e da minha mãe. Nesses dias de sangrar, foram dias muito difíceis. Muito difíceis mesmo. E depois, passou, claro, com outros momentos difíceis também, né? Mas, não tanto quanto esse início da amamentação com o Francisco. E aí, quando o José nasceu, pra mim, o momento mais desafiador foi quando o José era bem bebezinho. Tipo, assim, dois meses, mais ou menos. Assim, até os três meses, né? E o Francisco tinha muito ciúme. E ele não ia pra escola. Então, eu ficava com dois bebês. Porque o Francisco era um bebê, né? De dois anos. Qualquer... Dois anos. Dois anos, né? Isso. Então, eram dois bebês em casa. Ah, eu também passei por isso. Sozinha. Porque meu marido sempre... Os meus, na época, tinham a diferença de um ano e três meses. Nossa. É. E são dois bebês pra cuidar. E como eles sentem ciúmes mesmo, né? Eles não entendem. Muito, muito. Porque são muito pequenos. O Francisco chegava, assim, por exemplo, de eu estar no sofá, dando uma má pro José. E ele deitar no meu ombro e dormir por cima do irmão dele. Ai, a gente sofre tanto, né? Nossa, meu Deus do céu. É... A gente tem culpa, na verdade. A gente tem sentimento de verdade. Sentimento de culpa. Porque daí eu pensava assim, meu Deus, por que que eu não esperei mais? Sim. Né? Pra ter o outro. Na verdade, assim, o José, ele veio meio que sem querer. Sem planejar. Claro que a gente tá na chuva pra se molhar, né? Mas eu tomava remédio. Aham. Entendeu? Eu também. Então, gente, cuidado. É. E... Então, assim, não tinha nem como eu pensar assim, ai, por que que eu não esperei mais tempo? Mas, assim, hoje eu vejo que se o Francisco com cinco anos, se eu tivesse um bebê agora, ele teria ciúmes do mesmo jeito. Seria de uma forma diferente, claro, porque ele consegue entender um pouco melhor, mas teria ciúmes do mesmo jeito. Então, essa fase de ciúmes ali dos três meses, mais ou menos, foi muito desafiador. Uhum. Muito mesmo. Então, tive duas fases, né? Que a amamentação que foi algo diferente, diferente assim, novo, né? Sim. Não tinha noção. É porque, hoje, acho que estão falando até um pouco mais, mas mesmo assim, não é... Mesmo que as pessoas falem, ah, a questão da amamentação, é sofrido, se preparem. Mas é só na hora do vamos ver. É só na hora que a gente vê, né? É. É só na hora. E, claro, a gente tá falando aí de momentos muito difíceis, né? Desafiadores, de dificuldade. A gente sabe também, não tem só momento difícil, tem momento bom também. Dentro da maternidade, assim, olhando hoje, né? Um tá com cinco, outro com três, né? Três, aham. Qual foi o momento mais gostoso, assim, dentro da maternidade que você viveu até hoje? Olha, eu ressignifiquei muita coisa na minha vida. Tipo assim, coisas que eu pensava e que hoje eu não penso mais depois que eu tive meus filhos, né? Acho que toda mãe, a gente acaba ressignificando muita coisa. E teve agora, recentemente, o dia da síndrome de Down, né? E aí, uma amiguinha, eu até me emociono. O Francisco, ele tem um amiguinho que tem Down, né? Na salinha dele. E eles são amigos desde o C2 na escola. Então, eles estudam já. Estão crescendo juntos. Estão crescendo juntos. E aí, a mãe dele, no dia da síndrome de Down, ela postou um vídeo onde falava de crianças atípicas e de como é difícil não conseguir, que nem no caso dela, que o filhinho dela ainda não tem, não fala de tudo, né? Tem coisas que ainda só ela entende. Sim. Então, de não ouvir um eu te amo. Você é linda, mamãe, sabe? Essas pequenas coisinhas, assim, do nosso dia a dia e que pra uma mãe atípica, às vezes, não existe. Sim. Então, depois daquele dia que ela postou aquilo, eu chorei com aquele vídeo que ela postou. E eu falei pra ela, eu falei, nossa, Pri, eu nunca tinha parado pra pensar. Realmente, eu escuto tanto dos meninos, ai, mamãe, eu te amo. Ai, mamãe, sua comida tá uma delícia. Ai, mamãe, né? Você é a melhor mãe do mundo. E essas mães não têm esse momento. Por mais que tenham os filhos ali e tudo, é um... É diferente, né? Sim. É um contato diferente. Claro que cada mãe consegue entender seu filho só de olhar, né? Sim. A gente cria essa conexão muito forte, né? Exatamente. Já sabe quando não tá bem, só quando olhar, né? Não, só o que acorda, a gente já sabe. Mas depois que ela falou isso, eu passei a dar valor nesses momentos, assim, que, às vezes, passa batido no dia a dia, sabe? Sim. Que a gente acaba... Então, assim... É bom pra gente fazer essa reflexão. Que são os detalhes que, às vezes, a gente não para pra pensar. Não para. O quão importante se tem mães que não podem viver isso, né? Ouvir um eu te amo de uma criança. E é tão puro. Porque é muito real, né? Tipo, quando eles falam eu te amo. É do fundo do coração, é tão gostoso, né? É uma delícia. É um combustível, né? Esse amorzinho deles, né? É, às vezes, a gente tá super mal, né? E aí, eles chegam, assim, dão uma gargalhada do nada, fala alguma coisinha engraçada e já muda completamente o que a gente tá sentindo ali na hora, né? Otária, e me fala uma coisa. Você já tem dois meninos aí. Você tem vontade de ter um terceiro, tentar uma menina? Não. Já fechou a fábrica? Já, não. Na verdade, não fechei, né? Porque eu não sou operada. Faço uso de anticoncepcional. Tô aí na luta, querendo que meu marido opere, né? Meu marido, vamos operar. Marcos. Olha o pedido da Tayla. Mas ele, por ele, teria. Porque ele queria uma menina, né? Mas eu falo pra ele, falo, Marcos, eu tenho no meu coração que vai vir outro menino, e outro menino, e outro menino. Por mais que eu queira, sabe? Viver essa experiência de ser mãe de menina, eu tenho na minha cabeça e no meu coração que não vai rolar. Não querendo te desanimar, né? Que eu sou mãe de quatro meninos. Eu também desisti, fechei a fábrica. Então, eu falo pra ele, falo, Marcos, se um dia eu tivesse um sonho, assim, aquele sonho bem sensitivo, assim, bem Deus, assim, falar assim, ó, engravida, que vai vir uma menina, e eu tivesse certeza absoluta, eu até abriria uma exceção, sabe? Que eu falo assim, não, Deus tocou no meu coração, e eu sei que vai vir. Mas, não. Então, fecha a fábrica. É, não, e assim, hoje em dia eu penso, claro que filho é bênção, a gente sabe que é bom ter família grande, né? Muita gente e tudo. E eu penso depois que eu e o Marcos não estivermos mais aqui, deles serem amigos, né? De ter uma família grande. Mas eu também penso que não são só os meus filhos, são filhos de outras pessoas também, com outras criações, com... Né? Então, o mundo hoje tá muito... Tá muito difícil, né? Muito difícil. A maternidade nos dias de hoje. É. É uma preocupação que a gente tem de como essa criança, né? Vai viver. Como que ela vai viver? O que vai ser esse mundo, né? É. Ah, é. O que tem preparado pra ela? Então, eu acho que... Dois tá bom. Um já faz companhia pro outro. Eu tenho só uma irmã. Né? Nós somos quatro anos e meio de diferença. Sim. E... Então, assim, pra mim, tá ótimo. E a gente sabe que a vida da gente tá cada dia mais corrida, né, Tayla? E você era... É, personal trainer, né? Mas você deixou a profissão pra se tornar influencer. Conta um pouquinho pra gente. Como é que foi? Como é que aconteceu tudo isso? Na verdade, eu deixei não, né? A influência que entrou, assim, e tomou esse espaço. É. Então, como eu contei que eu perdi o bebê, né? Antes do Francisco. Quando eu perdi, eu comecei a compartilhar no Instagram uma forma... De uma forma... Como se fosse um diário. Né? O que eu tava sentindo naquele dia. O que eu tava... O que tinha acontecido. Se eu tinha feito uma ultrassom. Se eu tinha sentido alguma dor. É... Enfim. Contando. Relatando tudo isso, né? Do aborto. Sim. E aí... É... Só que eu não mostrava meu rosto. Não aparecia. Era de uma forma, digamos que, anônima. Só que daí foi chegando muita gente. Porque há seis anos atrás, o Instagram ali era muito orgânico, né? Então, você usava uma hashtag ali e pronto. Sim. Era muito fácil. É... E aí, foi chegando gente. Foi chegando a mulherada, né? É... Que também tava passando pela mesma situação. E aí, quando eu engravidei do Francisco, eu falei... Poxa vida. Eu compartilhei com elas um momento tão difícil. E elas me acolheram de uma forma tão legal. Né? A gente compartilhou tanta coisa. Trocou tanta figurinha e agora que eu tô grávida, eu não vou compartilhar. E aí, eu comecei a compartilhar. Postei uma foto minha com a ultrassom, né? Contei que tava grávida e tal. Que era um menino. Aí, depois, o enxoval, montando o enxoval, arrumando o quartinho. E quando eu vi... Bum! Já tava com, sei lá, 20 mil seguidores. Que legal. E há seis anos atrás, 20 mil era... Era muita coisa. Muita gente. Era muita gente. E aí, foram surgindo os trabalhos. E eu dei aula, né? Atendi personal até minhas 32 semanas do Francisco. Nossa! Aí, eu tive uma crise renal. Com 32 semanas, fui pro hospital. E aí, depois disso, eu parei de atender. Aí, ele nasceu e eu não voltei mais. Aham. Né? Não voltei mais a atender presencial. Aí, você começou a se dedicar pras suas redes sociais. É. E ali, foi aumentando seguidores. Aí, início, eu engravidei do José de novo, né? Aí, você foi compartilhando de novo sua rotina. E foi indo até... Tô aqui. Gente, e é muito legal as redes sociais dela. Porque você já tá com mais de 83 mil seguidores. Aham. E eu acho incrível o seu engajamento nas redes sociais, né? Porque tudo aquilo que você posta... Como engaja, como viraliza, né, Tayla? É bem orgânico, assim. É porque eu acho que gera muito... As mães se reconhecem nos posts, assim. Ela fala, nossa, isso acontece comigo. Nossa, achei que era só na minha casa que acontecia isso. Sim. Né? Então, eu acho que é por isso, né? Sim. Porque eu posto a realidade mesmo. Entendeu? Não tem nada fake, não. É. É verdade. Bom, gente. Esse papo tá uma delícia. Mas nós vamos pra um breve intervalo e já voltamos. Fique com a gente no Mulheres na Paiqueria 91,7. Aqui, o protagonismo tem espaço. Estamos de volta no Mulheres na Paiqueria 91,7. Eu sou a Cris Magaldes. Estamos num bate-papo muito gostoso com a influencer Tayla Miranda, do perfil No Mundo de Mãe. Bom, Tayla, muitas coisas a gente tá conversando aqui, muito legal. E eu acompanho você nas redes sociais. Eu acho incrível os seus conteúdos. Obrigada. Dou muita risada. Curto bastante, comento, me identifico. Acho incrível a forma como você mostra o seu dia a dia. E eu queria saber como que você consegue, né, na sua rotina com duas crianças pequenas, você consegue ainda fazer conteúdo e, pra quem não sabe, né, você sendo influencer, você fecha muita parceria, né, com empresas. Como que você consegue conciliar tudo isso? Me fala. Olha, é assim, claro que tem dias mais conturbados, né? Na maternidade, quem é mãe sabe o que eu tô falando. Tem dia que você acorda e fala assim, nossa, hoje o dia vai render. Você não faz nada. Sim. E como tem dia que você fala assim, nossa, eu acho que hoje eu não vou dar conta. E você dá, né? Então, comigo também é assim. Mas eu tento me programar. Por exemplo, hoje, tem meus compromissos. Então, a gente vai, que nem os meninos vão pra escola na parte da tarde. Então, de manhã, eu sou só deles. Então, eu fico em casa, cuido da casa. Eu não tenho ajudante em casa, então eu cuido de casa. Faço almoço, roupa, ajudo na tarefa. Faço tudo na parte da manhã. Arrumo a lancheirinha, troco eles, levo pra escola. Então, aí eu tenho a parte da tarde. Então, quando você vai fazer suas parcerias, que você precisa fazer algum trabalho, você acaba conciliando, né? E também tem... Você tem uma rede de apoio também pra... Tenho, assim, em partes. Porque a minha família não é daqui, como eu disse, né? Você perguntou de onde eu era. Era a minha família toda de Bela Vista ainda. Só eu que me mudei, né? Então, quando eu preciso, na parte da manhã, por exemplo, quando a minha sogra consegue me ajudar, né? Ela me ajuda, porque ela cuida da mãe dela, que é a camada, né? Então, ela tem também a demanda dela. Então, eu tento, ao máximo, jogar todos os meus compromissos pra depois das 13 horas. Pra o horário que eles estão na escola. A minha rede de apoio é a escola, com certeza. Mas eu vejo ali também, no dia a dia, que você é bem agilizada, né? Você arruma a casa com eles e prepara a lancheira da escola tão linda. Né, gente? Vocês precisam seguir a Tayla lá. Ah, a gente tenta, né? O Arroba no Mundo de Mãe, né? Que eu acompanho você preparando as lancheirinhas pra eles, né? Com muitas bem saudáveis. Sim. E você é bem dedicada a isso. E a gente sabe que não é fácil, né? Cuidar de casa, cuidar de filho e ainda ter esses compromissos que você tem, só com muito planejamento, né? É, então assim, que nem eu falei, de manhã eu, ó, então eu vou ajeitar a casa, né? Vou, porque à tarde eu tenho compromisso. E outra, eu gosto de ir pra academia também, gosto de me cuidar, né? De ter o meu momento como mulher, né? Não só trabalho, casa e filho. Então, eu tenho também, pra fazer as pessoas que moram comigo, né? Minha família, meu marido, meus filhos, felizes, eu preciso estar feliz também, né? Minha saúde mental precisa estar em dia. Sim. Então, eu tiro ali um tempinho pra ir pra academia, pra fazer o que eu gosto, pra fazer uma unha, pra ir no salão, cortar o cabelo, né? Claro que não é todos os dias. Sim. Na academia, sim, né? Mas, então eu tento fazer tudo na parte da manhã que eu consigo e marcar os meus compromissos pra parte da tarde, que é quando eu tenho essa rede de apoio da escola, graças a Deus, que é uma escola maravilhosa. Então, eu faço tudo na parte da tarde e, como você disse, da alimentação deles, né? Da lancheirinha, eu penso assim, Cris, que a criança, ela não tem autonomia pra ir no mercado e comprar o que ela quer. Então, somos nós que compramos, né? Então, ai, mas o meu filho, ele não come fruta, ele só gosta de bolacha recheada. Mas é ele que vai no mercado comprar bolacha recheada? É, não é, né? Então, assim, eu tento inserir o máximo de uma alimentação saudável pra eles. Eles comem doce, eles comem bolacha recheada, né? Mas, dia de semana, não. Dia de semana, eu tento segurar o máximo possível. E acho que, assim, a... Você também dá um exemplo, né? É, então, o exemplo aí arrasta, né? O meu marido, ele é muito saudável, né? Ele não come carne vermelha. E também é personal também, né? E também, é. Então, assim... Uma família muito saudável. É, então, ele me puxou e agora a gente tenta fazer o melhor pelos meninos, né? Sim. Arrastar eles também. Ah, legal. Bom, a gente vê que a sua rotina, ela é bem, assim, movimentada, né? Por conta de ter dois filhos e tudo. Aham. Você... Qual, na sua opinião, né? Qual é o, assim, o maior desafio hoje, como mãe, né? Dentro da maternidade, você... É o fato de... Dos filhos serem pequenos e ter que conciliar com o seu trabalho. O que você acha hoje, dentro da realidade que você vive? Qual que é o seu maior desafio como mãe? O meu maior desafio, eu acho que é estar 100%, sabe? Porque quando a gente tem uma demanda muito grande de vários fatores ali, tipo, que nem eu falei pra você, casa, marido, trabalho, como mulher. Então, são vários, né? Vários aspectos que eu preciso cuidar. Então, estar 100% quando eu estou com eles é a minha maior dificuldade. Porque como eu trabalho com a internet, então eu também tenho que estar no celular, tenho que estar por dentro do que está acontecendo, tenho que estar respondendo. É comentário, é direct, é falando com assessoria. Então, eu tenho que estar com o celular 100%, né? Claro que a gente não... A gente tenta não ficar. Mas estar com eles 100%, desligar, sabe? Quando você desliga, é a minha maior dificuldade hoje em dia. Porque eles têm uma energia sem fim. Ainda mais dois meninos, né? Nossa Senhora, eles pegam fogo. Então, assim, tem dia que é 10 horas da noite, 11 horas da noite, eles estão no pique, querendo brincar, querendo, né? Atenção. Então, estar 100%... E você é uma mãe que deixa mais solto, assim, a... Não, eu sou mais raiz. Não sou muito na tela, não. Eu sou mais raiz. Você dá disciplina ali, horário pra ir dormir. Sim, é. Lá em casa, o José, como ele é menor, então acontece, às vezes, dele tirar uma soneca no horário fora da rotina na escola, né? Às vezes, acontece. É criança, não tem como. E o Francisco também faz natação, faz futsal. Então, tem dia que ele tá mais cansado. Tem dia que chega, eu já percebo, que a gente só de olhar, a gente já sabe, né? Então, às vezes, eu chego, vejo no carro ali, no caminho da escola pra casa, já estão piscando, assim, mais devagar. Eu falo, vai ter que chegar em casa e, ó, tomar banho rapidinho. E dar a janta, porque senão, hoje, vai dormir sem banho, sem comer. Sim. Então, assim, a gente tenta ter essa rotina. Colocar essas regras, né? Aham, essa rotina pra que as coisas aconteçam também, né? Porque senão, não vai. Tipo, não vai dormir na hora que quer, não tem horário pra dormir. Até porque, como eu falei, o Francisco mesmo, que faz a natação, que faz o futsal, nem se eu quisesse, às vezes, eu falo, às vezes, final de semana, sexta-feira, a gente tem um aniversário, tem algum compromisso, a gente tá indo pro compromisso, sete, oito horas da noite, ele dorme. E no carro. Então, assim, é, não tem como. Criança. Criança, é. Então, por mais que a gente coloque uma rotina, tem dias que não tem jeito. Sim. E, Thayla, como foi, assim, esse momento que você viveu da maternidade, né? Um filho próximo do outro, como que ficou o seu casamento, né? Porque a gente, às vezes, fala de maternidade, mas como a maternidade, ela envolve tantas coisas, né? E demanda muito tempo da mulher, né? Sim. Quando você tem dois filhos, é muito próximos. Por mais que o marido ajude, daí, o marido, ele entende nesse momento? Como foi esse momento que vocês viveram? Olha, é uma mudança, assim, o pessoal fala, ai, tem filho pra segurar o marido, pra segurar o casamento. Então, sabe de nada, inocente. Então, assim, não, gente, é o contrário, né? Sim. Se você tem dúvida do seu relacionamento, se é pra sempre mesmo, não tenham filhos. Sim. Porque a pessoa pode ser um ótimo pai, né? Presente, mesmo estando separado e tudo. Mas, claro, né? Que a gente quer um casamento pra sempre, a gente quer uma família. Então, filho, ele muda completamente a estrutura de um relacionamento. Seja ele namoro, né? Às vezes, engravida namorando, né? Ou já de um relacionamento de muitos anos. É, porque quem ainda não se tornou mãe, né, Tayla? Imagina que não consegue perceber, né, ainda, porque você não viveu aquilo. Então, você não sabe como é que vai ser. Na teoria, é muito diferente da prática. E a gente sabe que a gente não tem mais tempo, né? Muda muito, às vezes, né? Os dois querem namorar ali e não dá, porque a criança... É um reloginho, né? A gente deita, um acorda. Aí dorme. Aí a gente leva pra cama. Aí o outro vem na cama, sabe? Então, é... Hoje em dia, o Francisco já dorme a noite toda. O José, às vezes, acorda, né? Mas a gente não tem, não é a mesma coisa. Muitas vezes, a gente quer sair. Às vezes, né? Fazer o que a gente fazia antes. Sair pra algum lugar só nós dois. E como minha família não é daqui e nem sempre a minha sogra consegue ajudar, né? Então, às vezes, a gente acaba desmarcando compromissos. Às vezes, a gente acaba não confirmando, né? Porque é um local que não vai criança. Que vai só os nossos amigos, os casais. Muitas vezes, a gente não consegue ir. Sim. Às vezes, tem um show. A gente não consegue ir. Entendeu? Porque... Então, é diferente. E não é igual, antigamente, falar assim... Ai, vamos, vamos. Troca de roupa e ir embora. Não. Hoje em dia, tem todo um... Tem todo um cronograma ali pra gente seguir, né? Porque daí precisa de pessoas, né? E como você também não tem essa questão da rede de apoio... Muitas vezes, tem que abrir mão de algumas coisas pra ficar com os filhos mesmo. Porque não tem quem ajude, né? E você sabe que o Marcos, ele... Durante muito tempo, a gente deixou mesmo de fazer muita coisa que não dava pra ir sem as crianças. Porque ele não queria ficar longe. Porque ele sempre trabalhou muito. Tipo, de sair pra atender personal às 5h30 da manhã, 6h da manhã. E chegar em casa às 9h da noite. Entendeu? Às vezes, as crianças estão dormindo, voltam e estão dormindo. Então, chegava final de semana, às vezes a gente queria fazer alguma coisa, mas ele não queria ficar longe dos meninos. Entendeu? Quantas vezes eu ia com ele, pra ele jogar bola, levava os meninos e ia todo mundo junto. Porque daí ele podia ter o lazer dele e eu também saí de casa, né? Sim. E levar os meninos pra brincar também, saí de casa. Mas a gente tá sempre junto. Então, por muito tempo, foi uma escolha dele, minha também, né? E também, é claro que a gente aprende muito com o tempo. Mas essa questão da gente saber a hora de pedir ajuda. Não ter vergonha. Por muito tempo eu tive vergonha de mandar uma mensagem pra alguém. Ah, inclusive eu vi uma postagem sua. É. Falando sobre isso, né? Sim. A questão de pedir ajuda. Saber a hora, né? A gente, às vezes, no primeiro filho, a gente faz muito isso, né? Quer ser autossuficiente. Quer fazer tudo sozinha, né? Quer dar banho, quer trocar, quer dar comida, quer acordar de madrugada, né? E saber delegar é muito importante. Muito importante. Saber, né? O que você pode dar pra outra pessoa fazer. Um momento certo de pedir uma ajuda. Olha, dá, né? Ai, eu não tô legal. Eu não tô legal, né? Sim. Tanto que, por exemplo, no meu porpério ali, até no primeiro ano do Francisco, porque logo entrou a pandemia, né? Quando o Francisco fez um ano, deu lockdown. Então, o Marcos ficou em casa. E aí, assim, foram dias que eu falei, meu Deus, quando ele voltar a trabalhar... Vou ficar sozinha. Vou ficar sozinha. Eu tava mal acostumada. Sim. Porque eram só nós três. Então, era bem tranquilo, porque daí eu tinha ele em casa. Mas o primeiro ano do Francisco foi bem difícil. Porque é uma adaptação, né? Total. Eu tava aprendendo a ser mãe. A gente não nasce sabendo, né? E aí, quando eu engravidei do José, que aí o José nasceu, foi tudo mais tranquilo, até o porpério. Porque eu sabia a hora de pedir ajuda. Eu reconhecia o meu máximo ali, o meu limite, sabe? Eu sabia quando eu tava sobrecarregada. E aí, eu falava, mãe, tô indo aí pra sua casa, vou ficar aí uns dois dias, três dias com você. Mesmo ela trabalhando fora. Eu ficava lá, porque minha mãe mora numa chácara, lá em Bela Vista. Então, tinha quintal pro Francisco brincar, né? Pros meninos ficarem. Então, eu sabia essa hora de sair de cena, sabe? E deixar outras pessoas me ajudarem. Tanto que no primeiro porpério, eu não tinha essa noção, né? Fui ter depois de muito tempo. E o segundo foi muito mais leve, porque eu sabia esse momento de pedir ajuda. Sim. E, Thayla, como que se lida com as críticas? Tô te perguntando isso, porque eu também sou mãe, né? E cada pessoa cria o filho de uma maneira, né? Muitas vezes até com referências daquilo que nós vivemos, como nós fomos educados. Como que você, como mãe, o que você já enfrentou e, enfim, já recebeu de críticas? Como que você lida com tudo isso? Olha, Cris, você sabe que, graças a Deus, eu falo que Deus, ele é maravilhoso em tudo, né? Aham. Porque, graças a Deus, eu nunca tive, assim, muita polêmica no meu Instagram, assim, né? Com o meu trabalho em si. Eu sou uma pessoa bem tranquila, então, eu nunca fui de compartilhar temas muito polêmicos que pudessem gerar... Um desconforto, né? Um desconforto, tanto pra mim, quanto pra outras mulheres. Então, eu penso muito no que eu vou postar. Até quando, sei lá, quando o Francisco começou a engatinhar, começou a andar. Então, eu pensava muito nessa questão de comparação, né? Sim. Eu pensava muito nas minhas seguidoras. Eu falava assim, ah, eu vou postar, mas de uma forma que não gere tanta comparação, que elas não se sintam mal, né? Eu fiz o método BLW com os dois, que é aquela forma de introdução alimentar que você dá os alimentos inteiros, né? Pra criança comer sozinha, enfim. E eu recebia muita mensagem de seguidor, assim, triste, porque os filhos não comiam tão bem quanto os meus. O Francisco, ele comia, eu fazia o quiabo picadinho, assim, ele comia... Eu enchi o pratinho, ele comia igual pipoca. Quiabo. Então, assim, ele come até hoje quiabo, giló, berinjela, tudo que você imaginar. O José, ele é um pouco mais chato. Mas, então, assim, eu sempre tive muito cuidado com as coisas que eu postava pra... Não é nem por polêmica, é mais pra gerar, pra não gerar esse sentimento de comparação, de culpa, de se sentir menor, menos banho, sabe? Ou algo do tipo. E, assim, alguma situação que me deixava bem triste no início, assim, que depois a gente vai trabalhando na terapia, melhora, né? O Francisco, pra quem não conhece, né, e tá ouvindo agora, ele é cabeludo. Eu ia te falar justamente isso, porque eu vi uma vez um comentário, eu li. É. E eu fiquei, eu me coloquei no seu lugar, eu fiquei bem chateada quando eu li aquilo. Então, e o Francisco, ele é cabeludo. E eu sempre, hoje em dia nem tanto, porque eu acho que já estão acostumadas. E eu acho que aquilo ali é a carinha dele, que se eu cortar, não é mais o Francisco, né? E eu recebia muita mensagem, ai, corta o cabelo desse menino. Ai, ele tá parecendo uma menina. Ai, corta esse cabelo. Ai, que calor esse cabelo. Não sei o quê, corta o cabelo dele. Nossa, porque daí eu prendia igual o samurazinho, né? Sim. O cabelinho, aí falava assim, nossa, agora que ele tá a cara de uma menina. Nossa, que ele vai virar não sei o quê, sabe assim? Então, isso me machucava muito. Hoje em dia, e assim, até que eu gravei um vídeo um dia, eu penteando o cabelo dele pra ir pra escola. Eu falei, filho, vamos cortar esse cabelo. Vamos cortar um pouco o cabelo. Não era raspar a cabeça, não, era cortar um pouco. E ele começou a chorar, desesperado, que ele amava o cabelo dele. Não, mamãe, eu amo meu cabelo, eu não quero cortar meu cabelo. E aí, eu postei aquele vídeo dele chorando, assim, falando que ele não gostava. Eu falei, agora vocês entendem que ele gosta do cabelo dele. E ele fala pra todo mundo, ah, eu sou cabeludo. E em vários lugares, na rua também, ah, e como que é o nome dela? Hoje em dia, ele fala, é ele, eu chamo o Francisco. Sabe, ele mesmo responde. Antes, eu que respondia. Hoje em dia, ele já tem essa noção. Sabe, então, eram comentários que me feriam. Hoje em dia... Hoje você lida melhor com isso. Nossa, total. É. Até por ele já se identificar. Ah, tipo assim, eu sou cabeludo, eu gosto do meu cabelo. E pronto, acabou. Entendeu? Tayla, eu quero fazer uma pergunta pra você, mas eu não vou fazer agora. Ai, meu Deus. Porque a gente precisa ir pro intervalo agora. Tá bom. Então, aguenta aí, você que tá ouvindo. Porque eu tenho certeza que todo mundo tem curiosidade com o que eu vou perguntar. No próximo bloco, a gente vai fazer essa pergunta pra Tayla. Tá bom. E eu vou matar a curiosidade de todo mundo. Você está no Mulheres na Paiqueria 91,7. E nós já voltamos com a Tayla Miranda do Perfil no Mundo de Mãe. Olá, pessoal. Estamos de volta. Eu sou a Cris Magaldes. E esse é o Mulheres na Paiqueria 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Nós estamos falando com a Tayla Miranda, que é influenciadora, proprietária do Perfil no Mundo de Mãe. Um perfil fantástico, incrível, onde ela mostra a rotina dela como mãe, como influenciadora e esposa, personal trainer. É muito legal, gente. Se você não segue ainda a Tayla, vale a pena. Você vai se divertir com o conteúdo que ela traz, a rotina dela como mãe, de uma forma muito divertida, leve. Eu adoro. Dou muita risada, viu, Tayla, dos seus conteúdos. Eu e muita gente. Essa é a intenção mesmo. Acho que tá tudo tão pesado, né? Sim. Que o quanto mais a gente conseguir deixar as coisas leves, né? E a gente se identifica, porque em algum momento a gente já viveu algo que você tá trazendo de uma forma muito engraçada. É que o seu mais novo é bem mais velho que o meu, né? É, tem oito anos. É, então, o meu mais velho tem cinco. Então, tudo que eu tô passando, você já passou. Você fala, nossa, é bem isso mesmo. É bem isso, é bem isso. Eu falo, tem hora que dá vontade de sentar e chorar. Mas a gente, eu falo, a gente senta, chora e depois ri, né? Depois que passa, a gente fala assim, nossa, não precisava ter feito aquele drama todo, né? Inclusive, eu lembro que eu vi uma postagem sua, já faz um tempo, ela viralizou bastante. Acho que teve mais de um milhão de visualizações. Que foi uma postagem que você tava brincando ali com o Francisco, que é o mais velho. O mais velho. Você colocou uma roupa bem grande nele. Ele teve 4,5 milhões. Já tá em 4,5. A época que eu vi, já tava em um milhão e alguma coisa. E aí, você colocou uma roupa bem grande nele, né? Isso. Simulando como... O meu marido. Não, quando você compra uma roupa pra criança, né? Pra usar mais. Que ela vai usar mais. Quando a mãe compra... Não, porque senão vai perder logo, né? É, quando a mãe compra a roupa um número maior, pra aproveitar mais. É. Quem nunca, né? Mas eu fui um pouco irônica, né? Sim. E aí, o que gerou muito engajamento foi que as pessoas falaram assim, nossa, mas essa roupa tá muito grande. Sim. Eles não entenderam, né? O que eu quis dizer. É. Mas foi muito legal. Não, eu me divirto. Claro que todo mundo, assim, a grande maioria entendeu. Sim. Mas foi engraçado esses comentários das pessoas falando assim, meu Deus, mas essa roupa aí serve no pai da criança. E realmente, era a roupa do pai, né? É, mas é uma forma irônica de falar o que toda mãe faz, que é comprar roupas... Quem nunca, né? É. Quem nunca. Comprar roupas maiores pra poder usar... Não, vai perder muito rápido. Deixa eu comprar maior. É, porque, ó, o Francisco mesmo, ele usa... Ele tem cinco, acabou de fazer cinco, mas como ele é mais magrinho, então, por exemplo, o quatro, pra ele, serve, só que assim, fica no limite. E dependendo do quatro, fica curto. Aham. Entendeu? Então não dá. Então, e o seis, muitas vezes fica um pouco grande. E eu tô nessa transição, assim, do quatro pro seis. Só que eu prefiro comprar o seis do que comprar o quatro. Que vai perder rapidinho, né? Mas ainda bem que ainda tem o José, que pode comentar, né? Ah, ele herda tudo. Ele herda tudo. Ai, que bom. Eu falei antes do nosso intervalo que tinha uma pergunta que todo mundo quer fazer, porque eu sei... Que é uma curiosidade de muita gente. Eu vou falar que minha, porque como eu trabalho na área publicitária, eu sei, né? Que tem noção. Eu tenho noção. Mas, muita gente me pergunta, Cris, as pessoas que são influenciadoras, né? Os influencers digitais, eles conseguem viver disso? Dá pra viver, Tayla? Você vive hoje do seu trabalho como influenciadora? Olha, Cris, hoje em dia sim. Mas, porém, todavia, nem sempre foi assim, tá? No início, como pra todo mundo, acho que em todas as áreas, se você vai começar um negócio na sua casa, ou se você vai abrir um estabelecimento, o início é sempre difícil, né? Você tem que trabalhar muito, você tem que gerar conteúdo de qualidade, você tem que trabalhar com seriedade. Levar como um trabalho mesmo, né? Sim, como qualquer outro. Você tem que ter respeito pelas pessoas que te seguem, que são as pessoas que te dão audiência. Sim. Então, ter carinho com essas pessoas, dar atenção. Muitas vezes elas perguntam uma coisa que você postou, sei lá, um mês atrás. Ah, Tayla, como que é o nome daquele negócio ou daquela loja que você foi? Então, você ter esse carinho, essa atenção com essa pessoa de responder, né? E muito respeito com as marcas que te contratam também. Sim. Porque ela não tá ali pra jogar o dinheiro dela fora. Se ela tá te contratando, ela quer que você... Traga resultados, né? Traga resultado, que você entregue um bom trabalho. Sim. Até porque a gente faz esse trabalho, né? Eu, como publicitária, à frente de uma agência, né? Sim. Eu faço a contratação também de vocês. Sim. Pra vocês trazerem resultado pra marcas que nós fazemos estratégias. Então, quando eles te procuram, é porque através do seu perfil, você pode dar visibilidade pra essa marca, né? Sim. Você pode... É como se você fosse uma TV ou uma rádio. Ah, uma vitrine, sim. Você tá veiculando um anúncio ali, né? Então, o cliente quer ter resultado, né? É, e é muito importante, assim, o influenciador também, ele entender que nem todas as marcas, nem todas as empresas são pra você. Sim. Né? Então, eu tenho um nicho de maternidade. Então, claro que eu vou tentar nichar o máximo possível, né? Aham. O que tem a ver comigo, o que realmente eu uso, o que realmente eu confio, que eu realmente conheço. Sim. É, não vai entrar uma marca aí que eu nunca ouvi falar e fazer só pelo dinheiro. Sim. Claro, infelizmente, o mercado hoje tem muita gente que faz isso, né? Mas por isso também não vive disso. É. Porque a gente sabe que é um mercado... Acaba não tendo retorno. É, um mercado que... Bom, eu tenho esse conhecimento, tenho certeza que você tem também. De, assim como você, influenciadores, eles acabam não conseguindo monetizar, eles acabam fazendo uma permuta. E eles não conseguem realmente ter um ganho, né? Que pode falar, ah, eu vivo disso. Por quê? Porque eles acabam se disponibilizando em fazer permuta de tudo. É. Então, eles acabam não tendo um salário que eles possam contar. Porque eles não cobram de maneira correta, né? Você não quer vir aqui no meu restaurante, né? Isso não tem a ver com desmerecer o restaurante. Sim. Mas também valorizar o trabalho do influenciador. E o influenciador também, eu acho que ele tem que saber se valorizar, né? Sim. Então, assim, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma empresa aqui de Londrina muito grande, muito conhecida. Que eu comecei a trabalhar com eles. E eu acho que a primeira publicidade que eu fiz com eles, eu estava grávida do José. O José já fez três anos. Então, assim, só que eu fazia ações pontuais, né? Algumas vezes. Sei lá, três vezes no ano. Vamos colocar assim. Sim. E agora eu tenho o contrato fechado. Entendeu? Nós fechamos o contrato e agora tivemos a renovação por mais seis meses. Sim. Então, isso é resultado de um trabalho bem feito. E porque você está fazendo o resultado para a empresa. Ah, com certeza. Porque ela não ia renovar o contrato com você. Aham. Então, essa é a diferença, né? Claro que muita gente consegue viver, sim, do trabalho como influenciador. Como qualquer outro trabalho, se você fizer bem feito. Sim. Gente, para você que está ouvindo e não conhece, né? A Tayla. A Tayla, ela tem o perfil no mundo de mãe, né? E esse perfil que mostra ali a rotina dela como mãe, ela traz muita veracidade, né? Em tudo que ela faz. Então, o dia a dia mesmo, desde acordando, né? Arrumando as crianças para tomar café e tudo. E dentro dessa rotina dela, claro, ela é uma influenciadora, vive disso. Então, ela fecha grandes patrocínios. Você já fechou para marcas que são até multinacionais, né? Empresas de fora de Londrina, grandes empresas. Isso, não só Londrina, mas nível nacional, né? Nível nacional. Então, o que a gente não pode citar aqui os nomes, mas são empresas muito grandes, né? Por que que eles fecham? Porque eles sabem que tem essa visibilidade, esse engajamento ali pelas métricas do próprio perfil. Eles conseguem ver. Eles conseguem ver. Eles acabam te procurando para fechar, né, Tayla? Sim. Mas o porquê que elas fecham? Porque elas também conseguem entender o trabalho profissional que você faz, né? É, eu acho assim, Cris, que quando a gente se dedica, né? Realmente, de coração. Porque, assim, ó, o que eu escolhi, o que eu escolhi, né? Como profissão, eu falo que foi a educação física, né? O que eu escolhi. Mas o que me escolheu foi a ser influenciadora, né? Foi a internet. Foi algo que aconteceu na minha vida e que, graças à internet, eu consegui também acompanhar todas as etapas das crianças, né? Sim. Estar com eles na primeira infância, poder trazer na natação, levar... Essa flexibilidade de horários, né? Sim, com certeza. Por exemplo, nós já fizemos viagem em família a trabalho, né? E foi maravilhoso. Então, tudo isso que a internet me proporcionou e me proporciona até hoje, eu falo que é o dedinho ali... Dedinho não, né? Acho que é a mão de Deus mesmo. Sim. Que cuida de tudo. Fala, ah, você escolheu ser profissional de educação física, mas espera lá que a gente tem uma outra coisa aqui pra você. Sim. Mas, apesar que falando dessa questão de ser influenciadora e ser personal, eu conheço que você tem também um projeto, né? Pra mulheres. Pra mulheres. Pra treinar em casa. É, que querem fazer atividade física e também não tem tempo. Aham. Como que é esse projeto? É que assim, ó, o Informa com a Thay, que é o nome, ele surgiu também da necessidade que eu tinha, quando o Francisco era pequeno, de treinar e não ter com quem deixar, né? E como que ia pra academia. Era mais difícil. Então, eu comecei a treinar em casa. Eu, como profissional, comecei a treinar em casa e postava ali uns videozinhos treinando, né? Nos stories. E aí, as minhas seguidoras, ai, Thayla, né? Monta pra gente um treino. Ai, Thayla, aposta pra gente, ensina a gente. E eu falei, peraí. E aí, como naquela época, assim, eu ganhava, assim, um dinheiro, né? Trabalhando como influenciadora, mas eu ainda não vivia disso. Naquela época. Sim. E aí, eu vi ali a oportunidade de criar esse projeto de treino em casa pra mães. Que assim como eu, também não podiam sair de casa. Mas não tinha tempo, não tinha, às vezes, muito dinheiro pra contratar um personal, né? Sim, e muitas vezes, Cris, você sabe que eu recebia muita mensagem. De mãe falando, assim, que tinha vergonha de ir pra academia por estar acima do peso. Nossa. Ai, eu tenho vergonha de ir pra academia. Ai, porque eu vou chegar lá e eu não vou saber fazer os exercícios. Ai, porque não sei o quê, não sei o quê, sabe? Aquela autoestima lá, subterrânea, não era nem, não era assim, ai, não tenho, não. Tava baixo, menos zero, assim. Então, eu recebi essas mensagens. Falei, meu, peraí. Vamos dar um jeito nisso. E aí, pensei ali por um tempo. E aí, eu gravava os vídeos dos treinos. Eram cinco vídeos, né? Um por dia. E aí, elas recebiam esses vídeos e faziam todos os dias os exercícios. Que legal. Bem legal. Eu tive aluna, por exemplo, que emagreceu 30 quilos, 35 quilos. Nossa. Treinando em casa. Claro, que com uma reeducação alimentar, porque isso aí, se você não parar de comer, também não adianta, né? Não é só o treino, né? É a alimentação também. É mão dupla, né? Do mesmo jeito que você treina, você tem que se alimentar bem também. Então, muitas mulheres mudaram. Inclusive, esses dias, eu recebi uma mensagem de uma ex-aluna. Que ela falou, Tayla, você mudou a minha vida. Eu comecei assim. E ela me mandou uma foto treinando com duas garrafinhas de... Duas caixinhas de leite. Que eu dava opções pra elas, né? E hoje, uma foto dela na academia, musculosíssima, maravilhosa. Nossa, que legal. Tipo assim, irreconhecível. Ela falou, meu, hoje eu quero competir. Você tem uma noção da mudança na vida dela. E outras, não era só mudança estética, não. É mental também, sabe? Aqui mudou tudo, né? Muitas seguidoras, assim, Tayla, hoje eu sou muito mais ativa, muito mais feliz, disposta. Não tomou mais medicação de depressão, de ansiedade, sabe? E foi numa época, quando eu lancei o projeto, foi numa época... Eu lancei o projeto em novembro de 2019. E aí, em março de 2020, deu o lockdown. Então, assim, o projeto, ele era fresquinho, novinho. E aí, todo mundo... Ninguém podia ir pra academia. Então, até as mulheres que gostavam da academia faziam os meus treinos em casa, porque elas não podiam sair de casa. Então, assim, foi um projeto maravilhoso, que hoje ele tá com uma pausa. Porque você nem tem tempo. Olha, então, assim, eu quero, sabe? Eu quero, na verdade... É importante retomar, né, Tayla? Porque é um projeto lindo, né? Não, e é uma coisa que eu gosto, né, Cris? Que nem eu falei, é a profissão que eu escolhi pra mim, sabe? Você pode conciliar as duas coisas, né? Mas eu quero deixar algo, assim, bem estruturado. Porque eu penso o seguinte, que se não for pra eu dar os meus 100% pra elas... Sim. Que estão precisando tanto, eu acho que não faz sentido. Entendeu? Sim. Então, tentar reformular de uma forma que elas consigam ter o meu 100%, sabe? Nem que eu tiver que delegar. Tipo, se eu tiver que ter ajuda. Sim. Entendeu? Se eu tiver que ter uma equipe por trás, porque eu sei que é algo que dá certo. E pode ajudar, porque tem muita gente que não tem tempo. Muita gente, muita gente. E não tem quem deixar o filho. Às vezes, o investimento não é só ir na academia. Não. Você tem que sair de casa, você gasta, né, pra você ir até um local. Muitas vezes a academia é muito longe. Aí, por exemplo, ah, eu tenho que esperar meu marido chegar pra eu poder ir. Aí, a hora que o marido chega do trabalho, sei lá, às 7 da noite. Aí, até ali na academia, ela já vai chegar às 9 da noite. Academia cheia. Nossa. Aí, a mulher já pensa, meu Deus, a academia tá cheia. Daí, eu já tô acima do peso. Todo mundo vai ficar me olhando. Tem tudo isso, né? Exatamente. Bom, Tayla, é muito legal, né? Todo esse bate-papo nosso. Eu sei que você, como influenciadora, vive uma rotina bem diferente, né? Tem essa flexibilidade, mas a gente sabe que não é fácil, né? Porque é muita coisa pra pensar e organizar. E, às vezes, as pessoas acham assim, nossa, que trabalho fácil. Ah, é só ir lá e gravar. Ah, eu quero ser influenciadora, né? Porque é muito gostoso, né? Ganha as coisas dos outros, né? Ganha muita comida, né? Ganha muito presente. Não, não é assim. E você não precisa estar fechada em um local. Então, as pessoas acabam olhando só esses pontos, né? Claro, é muito legal tudo isso. Mas as pessoas não olham, não avaliam outras questões. Pra você, hoje, qual que é o maior desafio como influenciadora? Qual que é a maior dificuldade que você sente? Eu acho que é gerar um conteúdo de qualidade mesmo, sabe? Eu penso assim, será que elas vão gostar disso? Será que isso vai ser bacana? Será que isso vai não só gerar engajamento, sabe? Mas gerar o reconhecimento mesmo, a identificação, entendeu? É o conteúdo ali de qualidade. Eu acho que isso é o... E tem que ter muita criatividade, né? Nossa, tem. Tem que ser. E não ser tão... Ser aquela coisa vazia de modinha. Ai, tá na moda, eu vou gravar. Sim. Sabe? Ai, tá, não sei o que, eu vou... Nessa trend, ai, não sei o que, tá viralizando. Tem muita coisa que eu acho legal. Dou risada, vejo outras pessoas fazendo. Mas eu vejo que, tipo, não faz sentido, sei lá, pra mim, entende? Então, é complicado, porque ao mesmo tempo, claro, que você quer crescer na internet, você quer ter mais seguidores, mais engajamento. Mas você pensa assim, mas a que custo, né? Tipo, será que vale mesmo? Tem gente que posta muita coisa que gera muita polêmica, porque daí gera muito comentário, tá, tá, tá. E... mas a que ponto? Mas é por isso que você tá crescendo, né, Tayla? Ah, devagar e sempre a gente vai. Você não entra nessas questões, né? E você faz seu trabalho com muita seriedade, com muito amor, né? Com muito empenho. Então, por isso que você tá colhendo os frutos de tudo isso, né? Acho que a gente tem que ter muita atenção, sabe? Sim. Porque eu penso também que tudo que a gente posta na internet é pra sempre. Então, eu posso postar algo, até com os meus filhos, uma brincadeira ou, sei lá, algo que... Que pode ser interpretado de outra maneira, né? De outra forma. E que quando eles crescerem, eles, né, sei lá, olharem e falarem, nossa, olha, minha mãe gravou isso comigo. Então, assim, eu acho que tudo que a gente posta na internet, como é pra sempre, a gente tem que ter muito cuidado. Sim. Bom, pra nós encerrarmos agora, o que que você falaria pra quem tá iniciando agora como influenciadora ou influenciador? Que conselho você daria? Não desistir, né? Porque várias vezes eu pensei, falei, não, chega, vou voltar a trabalhar no que eu escolhi. Eu acho que ter essa persistência, você vai receber vários nãos, eu recebi vários nãos, isso faz parte do processo. E também, como eu disse várias vezes aqui durante a entrevista, né, que é você gerar conteúdo de qualidade. Você se dedicar de verdade, não fazer de qualquer jeito, né? Entrega do seu jeito, mas não de qualquer jeito. Não sei se dá pra entender a diferença, né? É o meu jeito, mas não foi feito de qualquer jeito. Sim. Porque tudo que a gente faz com amor, com carinho, com respeito pelas pessoas que estão te assistindo e pelas empresas que estão te contratando, então, acho que respeito é a chave, entendeu? Sim. Então, é você se dedicar, né, e não desistir. E não ligar pras críticas, né, Cris? Porque isso aí tem em todo lugar. Se for ligar pra crítica, pode começar. Não, nem começa. Porque vão ter muitas, né? Nem começa. Principalmente, infelizmente, na verdade, de amigos, de família, isso tem muito. Então, não ligar pras críticas é um ponto importante. Críticas terão, mas não desista. Não. De jeito nenhum. Legal. Tayla, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Por você ter aberto um pouco mais da sua vida, contado coisas tão legais pra gente. E agradeço, né, por você também, confiar no nosso trabalho, tá bom? Sim, obrigada. Bom, pessoal, e essa foi a terceira edição do Mulheres na Pai Querer 91,7. Aqui, o protagonismo tem espaço. Todo sábado, a uma da tarde, você tem um encontro marcado comigo, Cris Magaldes, pra nós falarmos muito do universo feminino. E se você ainda não segue as nossas redes sociais, siga Pai Querer 91,7 e o meu perfil, Cris Magaldes. Até sábado! Tchau, tchau.